Olavo de Carvalho está com muito medo da ascensão dos militares dentro do governo Bolsonaro. Você sabe que no começo do governo havia uma divisão entre poderes. Você tinha Bolsonaro no meio, de um lado os militares e do outro lado a ala ideológica do governo composta pelos olavistas, olavetes, como você queira chamar. E essas duas alas sempre entraram em conflito, sempre estiveram em conflito. O Olavo de Carvalho, em um determinado momento, falou que os militares se escondiam atrás de um doente em uma cadeira de rodas, fazendo uma alusão ao general Vilas Boas. O general Vilas Boas tem uma doença degenerativa e por conta disso está em uma cadeira de rodas, necessita de muitos cuidados e é alguém que está bastante debilitado. E o Olavo de Carvalho atacou de modo muito baixo os militares falando isso sobre o general Vilas Boas. Com o passar do tempo, os militares começaram a entrar em rota de colisão com Bolsonaro. Precisamos lembrar o que aconteceu com o general Santos Cruz, que acabou sendo defenestrado porque entrou em rota de colisão com Bolsonaro e também com o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. E depois, ao longo do ano de 2019, nós vimos que os militares começaram a perder força dentro do governo e houve uma ascensão, um empoderamento, um aumento do poder da ala mais ideológica. Hoje, um dos principais ministros de Bolsonaro, não pela sua capacidade técnica, não pela sua competência ministerial, é Abraham Weintraub. Alguém que é completamente ligado, completamente doutrinado, como você queira chamar, por Olavo de Carvalho. Só que agora Bolsonaro está fazendo uma remodelagem dentro do seu ministério, dentro dos ministérios. Tirou o Onyx Lorenzoni da Casa Civil e colocou um outro general. Isso faz com que a ala ideológica comece a perder protagonismo dentro do governo. E, obviamente, o próprio Olavo de Carvalho está com medo de perder as suas mamatas, as suas boquinhas e de perder a sua influência dentro do governo Bolsonaro. Ele que já foi bastante ridicularizado pelo próprio general Mourão, o qual Olavo também atacou. E, em entrevista ao jornal O Globo, o Olavo minimizou a batalha entre os militares e os olavistas. E eu vou ler aqui pra vocês um trecho dessa reportagem, um trecho dessa entrevista, pra que você possa notar a tensão que há no Olavo de Carvalho. Se você pega um cara do exército e põe num cargo qualquer, ele não está exercendo uma função militar. Aqui nos Estados Unidos, todos os presidentes e todos os ministros têm carreira militar. Isso é claro, é uma grande tentativa de aproximação e uma tentativa de mostrar que agora ele vai ser mais pacífico, vai ser mais amistoso com os militares, porque antes ele não estava tendo essa relação mais amistosa, havia uma disputa de poder. E o Josias de Souza, na coluna dele no UOL, trouxe que, de fato, há uma tentativa por parte dos militares de fazer uma reforma ministerial mais ampla, que pegaria principalmente a ala ideológica do governo. Generais queriam reforma ministerial mais ampla. Avalia-se que a lógica prevaleceu na Casa Civil. Com a troca de Onyx Lorenzoni pelo general Walter Braga Neto, foi observada também na substituição de Gustavo Canuto por Rogério Marinho na passa do desenvolvimento regional. Ficou comprometida, no entanto, em pelo menos três ministérios. O núcleo fardado do Planalto sonhava com uma reforma ministerial mais ampla. Para os generais, Jair Bolsonaro acertou ao associar à dança das cadeiras a noção de eficiência administrativa, mas errou ao renovar o prazo de validade da blindagem oferecida a ministros cujo desempenho é questionado. O Onyx Lorenzoni, ele já esteve também, ele entrou como sendo um antigo deputado, porque ele foi eleito deputado, alguém que seria capaz de fazer articulação política entre o governo e o Congresso. Mas ele fracassou. E ele acabou indo cada vez mais para o campo ideológico, assim como o general Augusto Seleno. Foi até visitar o Olavo de Carvalho nas férias que ele teve, começou a tentar ter uma guinada mais ideológica, mas ele acabou sendo podado, foi retirado da Casa Civil, foi para o Cidadania, que é o Ministério Periférico. Em privado, mas vamos continuar ali, aqui lendo a coluna dos Josias, onde nós temos mais informações sobre o plano dos militares, o anseio, o desejo dos militares. Em privado, os generais, com o gabinete no Planalto, lamentam que Bolsonaro tenha mantido nos cargos os ministros Ernesto Araújo, do Itamaraty, Ricardo Salles, do meio ambiente, e sobretudo, Abraham Weintraub, educação. Uma trinca que, em 2019, revelou-se parte do problema gerencial do governo. Isso porque Ernesto Araújo e Abraham Weintraub são dois elavetes. O Ernesto Araújo fala bobagens a todo momento, envergonha o Brasil internacionalmente, rebaixa o Brasil como sendo um país subserviente aos Estados Unidos. E ele faz isso exatamente para agradar o Olavo de Carvalho, ou ele faz exatamente isso porque é doutrinado pelo Olavo de Carvalho, assim como o Abraham Weintraub. O Weintraub tem uma posição ali mais de provocador, ele é um excelente provocador, como ministro péssimo, mas como provocador, ele é ótimo. E o Ricardo Salles tem problemas, foi condenado por improbidade administrativa, é alguém condenado dentro do governo Bolsonaro. Então tudo isso faz com que os generais quisessem expulsar, expelir essas pessoas de dentro dos ministérios. E por isso o Olavo de Carvalho sente-se ameaçado, se sente ameaçado, melhor dizendo, por conta dessa influência dos generais e agora quer levantar uma bandeira branca para que ele possa, pelo menos, continuar ali com alguma boquinha dentro do governo. Se você chegou até aqui, gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito. Você acha que quando tempo mais irá durar essa trégua do Olavo de Carvalho com os militares? Deixe aqui o seu comentário, a sua percepção. Me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial. O Instagram é canal Profileo. E se inscreva aqui no canal no YouTube e ative as notificações e deixe também o seu like.